Fala rapaziada, começando hoje mais um meu dia de batera e hoje curto de domingo, tem tempo que eu não gravo nada pra vocês né, então vamos lá, eu consertei a GoPro né Então rapaziada, antes de mais nada, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo e me siga lá no Instagram, tamo junto, é nóis É rapaziada, hoje eu não vou de bicicleta, eu já vou de Uber, aí ó, prato aí, a baqueta, baqueta baratinha gente, aí ó Uber, a baqueta aí como é que tá ralada já, ó Mas se alguém quiser me patrocinar baquetas aí, tô aí gente, canal tá crescendo, vamos que vamos Então rapaziada, eu tô indo pra igreja e tô saindo de casa 5 horas, porque sempre rola ensaio de chá de louvor Da real a gente ensaia pra errar né, porque nunca dá certo, então não sei se vocês também são assim, quer dizer, não sei se o ministério de vocês também são assim A gente ensaia, a gente ensaia uma coisa e às vezes sai outra coisa, enfim E tô saindo mais cedo, sai 5 horas, o culto começa 6 horas Olha o funk aí, tá arrependido no nome de Jesus Os meninos da moto são chatos, mano Então é isso, vamos que vamos Então gente, cheguei aqui, gente, aí ó, setup de hoje Vamos usar 3 tons Devo mudar os pratos, tá ligado, mas essa é a formação de hoje aí Cara, tem bastante tempo que eu não venho na igreja, mano Quanto do meu trabalho, vou tentar gravar o vídeo de hoje, tocando Devo tocar algumas músicas, porque aqui é ensaiado, né E sexta-feira tem ensaiado de louvor Então às vezes eles não deixam tocar por conta Ah, já ensaiamos, música é antiga, eles ensaiam e tipo Música é antigasso Eles ensaiam e não deixam tocar, enfim Mas vamos ver como é que vai rolar o jeito Uma rapazada aí, ó Essa música é fácil, né, meu? Vamos lá, vamos lá Queijo! Queijo! E aí 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 Amém. 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 Tudo aqui fora agora porque o tempo está em reforma. Não sei se vocês estavam ligados de como era aqui na igreja. Aqui dentro está em obra. Está em obra. A bateria ficava aqui. Aqui tinha tipo um cubituzinho que quebraram. Aí agora ficou esse púbito aqui, que já tinha um púbito, o batistério aqui agora, e os músicos vão ficar aqui em cima, os músicos vão ficar aqui em cima, cara, assim, é legal, porque não vai ter mais perturbação, ah, tá alta, a bateria tá alta, mas tá aqui no meio, vai ter essa visão aqui, ó, na igreja, eu achei que isso aqui estragou, porque vai esconder os músicos, e os músicos gostam de aparecer, né, gente? Os músicos têm que aparecer, tá ligado? Então ficou assim, entendeu? Os músicos têm que aparecer, né, gente? Os músicos têm que aparecer, né, gente? Os músicos têm que aparecer, né, gente? Aprovado, moleque. Aprovadíssimo. Vai virar italista. Alá o petiso. Alá o petiso. Alá o petiso. Calma. Música Gente, finalizando aqui mais um vídeo. Tamo junto. Não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. É nóis. Valeu!